Mas tem uma coisa que não pode faltar de jeito nenhum, o panetone. A produção caseira já está a todo vapor em Rio Preto e cada vez mais pessoas se interessam por esse setor que sobrevive até esses momentos mais turbulentos. Chegou a hora da Dona Maria abrir espaço nas prateleiras para eles. A produção de panetones começou agora e muitos são feitos só sob encomenda. É que tem uns sabores um tanto diferentes. O mais diferente talvez seja o de carne seca, o mineirinho que é milho com frango caipira, aí tem os doces que é doce em calda, doce de leite em nozes. A Dona Maria se dedica à arte da gastronomia há mais de 30 anos. Com tanta experiência e cheia de ousadia, ela já criou mais de 50 sabores de panetone entre doces e salgados. Tem o tradicional, o de chocolate, o de massa folhada, recheado com doce de leite em nozes ou recheado de doces caseiros. Hum! Com tanta variedade, a clientela é garantida. São 180 unidades vendidas por dia. O Natal por aqui, sem dúvida, será farto. O faturamento dobra mais até, né? Porque além do que nós já fabricamos, que é as bolachas, que na época também tem uma procura grande, ou a pessoa vai receber visita, ou vai viajar, ou quer presentear com uma coisa diferente, como seja a panetone e os panetones, né? Se o faturamento dobra, o trabalho dobra também. Mas para quem está começando nesse ramo, o jeito é tentar se destacar no mercado. Para isso, a Aline apostou numa estratégia de vendas que vem crescendo cada vez mais. A vitrine de panetones pode ser vista pelo celular, de onde o cliente estiver. Eu faço vídeo montando chocotone, faço vídeo da hora que eu estou montando, ou posto foto igual do Kit Kat, ou de Paçoca, coisas que é atrativo, que todo mundo gosta, né? A Aline tem 28 anos, já trabalhou em outros setores, mas viu aqui uma possibilidade de sucesso. Aos poucos, ela vem alcançando os objetivos. E o clima natalino ajuda bastante. O final do ano, assim, para mim é o mais gostoso, que eu gosto dessa correria de fazer o chocotone, de montar, de enfeitar. Então, o final do ano é excelente. É que não tem como ser diferente. O panetone já é tradição na maioria das famílias. Eles invadiram as gôndolas dos supermercados muito antes do Papai Noel dar as caras. É uma forma de aumentar as vendas, estendendo o prazo, que os panetones ficam assim expostos. Afinal, é difícil vir fazer compras e não levar pelo menos um desses para aquele cafezinho da tarde. Às vezes a gente come antes e depois tem que comprar mais, né? E aí acaba gastando um pouquinho mais também. Você acaba gastando um pouquinho mais, né? Que tem criança, criança quer abrir, quer comer, você não vai falar não, né? Atrair mais clientes, seja pelos olhos ou pelo sabor. Esse é o espírito de Natal. Vivendo Oliveira aproveitou e degustou ali um sabor diferenciado daquele que ela fez durante a reportagem. É fácil trabalhar assim, né? Esses que ela mostrou aí pra gente agora, com alguns recheios diferentes, não sentiram tanto o aumento das frutas secas e também ali das castanhas. Quem vai sentir realmente são os fabricantes de panetones tradicionais, aqueles de frutas cristalizadas. Então, esse impacto vai ser um pouco maior por conta aí da questão do dólar. Então, quem vai ao mercado e compra aquele de caixinha que já vem pronto, esse sim está mais caro do que no Natal do ano passado.